Galera do YouTube aí que está assistindo isso aqui, sejam bem-vindos a mais um videozinho, tá? Tô aqui comendo meu hambúrguerzinho, vamos assistir aqui um Ben Mendes, e é isso aí, gente. Então, lembrando que eu não vi isso aqui inteiro, tá? Eu vi o cortezinho da treta naquele compilado de maiores tretas do Ben Mendes, aí eu vi, mas eu não vi ele inteiro. Tem três horas que eu tô aguardando aqui. Ai! A ronda do consumidor está... Ela se sentiu mal por ter pegado a minha batata frita. Ela veio trazer a dela, tá vendo como é que é? Como é que joga? No bairro Cinquentenário, conhecido como Betânia, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais. Ao meu lado está o senhor Valdivino Neves, que a história é interessante. Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça é o que vai nortear esta reportagem. Por quê? No dia 28 do 11, 28 de novembro, o senhor Valdivino deixou o carro estacionado no supermercado Villeforte. Chama Villeforte Atacado e Varejo. Alguém conhece o Villeforte? Nunca ouviu falar. Grande supermercado que tem aqui em Belo Horizonte. Eu acho até que tem em outras cidades também fora de Belo Horizonte. O supermercado, ele conta com estacionamento, estacionamento próprio. E tem a parte de cima e a parte de baixo do estacionamento. Nesse dia você estacionou a parte? A parte de baixo. Porque a parte de cima? A parte de cima estava cheia. Estava cheia. Ok. Tá. Tenho também aqui, porque nós vamos hoje ao Villeforte. Vocês já entenderam aí quem é o fornecedor. Calma, 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 calma. Eu sei o que você está pensando. Eu acabei de interromper o vídeo, não acredito. Olha essa camisa. Para. Espera um pouquinho. Olha essa camisa. Essa aqui, meus amigos, é a Tech T-Shirt da Insider. E obviamente, sendo da Insider, ela é anti-odor, desamassa no corpo e não desbota. E sim, eu entrei para o time da Insider no melhor momento, onde está tendo os melhores descontos para você. Os preços mais atrativos do ano é agora. E é claro que eu trouxe um cuponzinho para vocês, né? Pelo amor de Deus. No meu cupom você ganha 15% de desconto e mais os descontos que você pode encontrar no site, pode chegar até 40% de desconto. Vale lembrar que a Insider, ela não te vende apenas uma peça normal. As peças da Insider tendem a durar muito mais tempo. Por isso que o valor da peça é associado à durabilidade do produto e o quanto tempo ele vai resistir da melhor forma. Eu garanto para vocês que vale a pena, tá? Eu ganhei um kitzinho da Insider aqui e olha, eu estou simplesmente amando. Corre lá no site deles para conferir esses descontos. E é isso aí, cara. Agora você pode voltar para o vídeo, viu? Obrigado. Nós temos aqui também a nota de compra, que é a prova da relação jurídica entre o senhor Valdivino. Minha mãe trabalha em um. O que é isso? Ele é forte. Ele comprou um suco. Veio aí para comprar um suco. E aí, quando estava embaixo no estacionamento, estacionando o seu veículo, foi então abordado por uma funcionária, não é isso? Por uma funcionária. Você disse que ela estava com o rádio comunicador. E o que aconteceu aí nessa abordagem, Valdivino? Olha, quando eu já estava parando o carro... Porra, não é o que eu estou pensando, né? É, não aconteceu o carro. Ela me perguntou se eu ia fazer compras. Eu falei com ela, compras, compras, não vou fazer não. Eu vou comprar um refrigerante para mim. Sim. Comprei um refrigerante. Antes de comprar um refrigerante, ela falou comigo assim, se eu não estivesse em compras, ela iria rebocar meu carro. Cara, bizarro, mano. Então, é exatamente isso aí, olha. A compra foi realizada. Não foi uma grande compra. O supermercado é atacado em varejo. Mas isso não interessa, né? Não entendi. Chama-se racismo. Ela olhou para a cara dele e deduziu que ele ia assaltar o estabelecimento. A jurídica está estabelecida. A partir do momento em que o supermercado vende uma agulha, se o consumidor para e compra uma agulha, ele é responsável. E aí, então, Valdivino, quando você retorna, o que aconteceu? Quando retorna, eu vejo que o meu carro estava arranhado. Sim. Quando estava arranhado, eu peguei e voltei no gerente. Aí vai ter gente até no YouTube que vai falar, nada a ver, não sei o que vai lá. Mano, se fosse um banco de terno, a mina ia falar isso aí? Que se ele não comprasse nada, ia rebocar o carro? Nunca, pô. Pô, e não tem quem falar que ia. Não existe alguém falar que ia. Não ia, mano. Não ia falar isso e acabou. Mais antes de passar no gerente, eu passei em frente à moça que me abordou. Sim. Só que eu não falei nada com ela. Uhum. E fui no gerente, expliquei a minha situação. Sim. Porque você percebeu o arranhado? Eu percebi o arranhado. Nossa. Só de um lado. De um lado? Nossa, olha o que fizeram com o carro do cara, pô. Quando você chegou na sua casa? Quando eu cheguei na minha casa. Porque o estacionamento é escuro. Ele é escuro. Sim. Aí você volta. Voltei. Eu voltei e parei o carro no mesmo lugar. Sim. Tá? E passei por ela. Quando eu passei por ela, eu só olhei pra ela. O olho dela, ela regalou o olho. Sim. Mas eu não falei nada com ela e passei direto com o gerente. Expliquei pra situação. Ele disse pra mim aguardar um pouco. Sim. Eu fiquei aguardando uma hora e meia. O louco. Fiquei aguardando. Certo. Quando ele voltou, ele disse que o download estava lento das imagens. Das imagens. Que pediu o meu telefone e falou que ia me retornar. Certo. Com a resposta. Ok. Só que eu pedi o telefone dele também. E aí ele me deu o telefone dele e eu fui embora. Nunca mais. Ok. Nunca mais. Fez o boletim de ocorrência. E fiz o boletim de ocorrência. Uhum. O boletim de ocorrência. No que deu 18 horas, um outro gerente chamado Wesley me ligou. Certo. Né? E falou que tinha que ter sido uma situação chata comigo no estacionamento. Né? E eu expliquei pra ele a situação. Mano, mas será que foi alguém da própria empresa, do mercado, que arranhou o carro? Não é possível. Uma vez riscaram o carro do meu pai assim. Mano, mas será que a gente do próprio mercado que faz essa vergonheira? E ele falou assim, que era pra ele ficar tranquilo, que já tava tomando as medidas cabíveis com a funcionária. Certo. E qual foi a medida tomada? Ele não falou qual que era. Ok. Ele só falou que tava tomando as medidas cabíveis com o funcionário. Certo. E falou assim, ó, traz pra mim amanhã na loja três orçamentos. Perfeito. E falou que eu não iria ficar no prejuízo. Certo. Fiz o orçamento, entreguei pra ele. Quando eu entreguei o orçamento, inclusive, para o Wesley, o Wesley falou comigo assim, ó, a funcionária já não faz parte mais do nosso quadro de funcionário. Ok. Perfeito. Saíram boatos que teriam sido. Nossa, muita sacanagem, pô. Nossa senhora. E aí, você fala assim, não, então ótimo, né? O supermercado resolveu todo o problema. O que o Ben tá fazendo aí com essa reportagem? Resolveram o seu problema? Não. Só me enrolaram. Nossa. Que te mandaram antes da gente vir pra cá? Teve até um contato com você, né? Sim. Antes de vir pra cá, de iniciar a reportagem, já teve mais ou menos uma hora e meia. De graça. De graça. Eles me ligaram, né, falando que não encontraram nada, que o problema do meu carro não foi feito lá no estacionamento. E te mostraram prova disso? Não, e eu pedi eles as filmagens. O do meu pai foi um louco na rua. Então, isso que eu ia falar. Normalmente, quando acontece isso aí, ó, de arranhar carro, é sempre um louco, mano. Tá ligado? Perfeito. Vamos hoje ao supermercado Villeforte, ouvir deles o que eles quer dizer. A súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça dispõe da responsabilidade objetiva do prestador de serviço que dispõe, que disponha ou disponibilize estacionamento para o consumidor a responsabilidade objetiva em relação aos danos e furto relacionados ao bem deixado ali. Vamos hoje ao supermercado Villeforte. Pô, bom saber, hein? Lembrando que a segunda reportagem no Villeforte, a primeira foi de um dano de uma motocicleta, não aqui em outro Villeforte, e lá foi resolvido. Espero que aqui também o seja. Eita, não é a primeira? Vamos acompanhar, então, mais uma reportagem pra Ronda do Consumidor. Gente, só lembrando, falando de novo, tá? A galera que tá achando que a gente já viu, a gente viu o corte uma vez, de um momento, num compilado, tá ligado? Mas só, a gente não chegou a ver tudo, não. Estamos chegando ao Villeforte Supermercado. Enriscou vários carros. É um mercado grande. Olha só, tem câmeras de segurança. Câmeras de segurança em todo estacionamento. Villeforte. Ou seja, o mercado... Gente, qual que é o nome do supermercado mais famoso da cidade de vocês? BH. Comprão. Supermercado BH. Nossa, supermercado BH? Que tanta gente de BH aqui, isso? Mano. Açaí, peraí, peraí. Tem um supermercado chamado Açaí. Pão de açúcar, ok, conheço. Arco-íris, nunca ouviu falar. Atacado vencedor, nunca ouviu falar. Segurança. A entrada é lá na frente? A loja é toda filmada, através de câmeras. Ah, que bom que é câmera, né? Que filma, né? Que bom. Já quero argila. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Gente, já tô sentindo a merda, vinda. Tô sentindo um clima que não é legal, chegando. Da Ronda do Consumidor, quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviços? Prestação de serviços? Isso. Ah, sim. Só que a gente fala do gerente. Chama pra mim? Obrigado. Sempre sobra pro gerente, né? É foda. Sempre é o gerente que tem que encerrar. É o Almir? Tem o Almir, subgerente. Tem o E. Ah, pode ser. Subgerente, tá vendo? Gente, subgerente. Câmeras em todo supermercado, tá gente? Vamos lá. Não é possível que não filmaram. O veículo é um Chevrolet Prisma. Chevrolet Prisma. Eita, que já vai aparecer gente ali. Opa. Boa tarde. Como é que é? Pode pôr a câmera aqui dentro, né? Não, a gente tá gravando. É uma reportagem que tá acontecendo. A gente tá gravando. É uma reportagem mesmo aqui, né? Pode gravar aqui. Wait a minute. Foi ele que, na hora que nós fomos lá embaixo, eu não tinha visto o arranhado atrás. Sim. Aí eu dei a volta atrás do carro e falei, nossa, tem uma arranhada aqui. E eu virei e falei assim, mas o arranhado não foi feito há muito tempo, não. O arranhado foi feito agora. Sabe aqueles farelinhos que ficam no arranhado? Sim. Aí eu passei o dia desse e os farelos caíram na hora. Aí ele falou assim, nossa, se foi feito agora, ele me falou. Será que foi ele então? Pois é, chegou o chefe de segurança aqui já dizendo que a gente não pode gravar aqui dentro. Nós vamos continuar aqui. Nós estamos em uma área acessível ao público. E o supermercado... Easter egg do mano que foi demitido, chat. Olha isso, quem viu o vídeo já. Continuar aqui. Nós estamos em uma área acessível ao público. O mano que foi pra esse caralho, coitado, mano. E o supermercado, até então, a promessa... A galera vai lá de longe conversando, ó. A gente tá tranquilo aqui e vamos continuar. Aí aqui o cara chegou de novo pra falar com ele. Oi, senão. Sim. Você vai gravar mesmo? Sim. Os clientes tem? Não, não tão gravando cliente não. Eles tão gravando jornalista e tão aguardando o gerente. Por quê? Não, só te perguntando, tá? Então vai... Cara, ele tem, né? Uma autoridade, né? Vamos continuar gravando aqui. Eu tava gravando aí, né? Sim. O senhor é chefe da segurança, não é isso? Se o senhor não quiser ser gravado, é só não conversar comigo, ué. Quem interage com jornalista aparece na reportagem, gente. É simples. Exato. Gente, será que um dia vai acontecer da gente estar fazendo IRL em alguma loja e a atendente falar que não pode gravar? Pô, eu quero muito. E ele tá paisando também, não tá com uniforme, não. Inclusive, no dia... Sim. A funcionária, aparentemente, parecia que é uma funcionária. Sim. A galera também não tava uniformizada. Ela estava só com um radinho. Não vai. Pois é. Aí nos deixou aqui aguardando e ninguém volta. Vamos entrar, Léo. Vamos ver. Ih, vai entrar. Ih, meteu a cara e entrou, hein? Vamos ver se agora acham alguém pra conversar com a gente. Ihhh. Não é possível. Eu acho que idiota tem... Tem que ter um certo limite. Idiotice. Ok. Vai lá bem mesmo, joga tudo. Parece já que tá fazendo a gente de otário. Vamos ver quem vai conversar com a gente aqui. Mostra como é que se faz. Duas horas esperando, não dá, né? Não dá. Muita coisa. É. Vamos ver quem pode conversar. Não dá. Um supermercado desse tamanho. Gambit, meu ex já tirou foto contigo. Terminamos exatamente por causa disso. Ele tirou foto com você e não me chamou pra tirar junto. Só porque eu tava no banheiro. É, eu terminaria também. Um supermercado desse tamanho. É um bom motivo. Deixa a equipe... Ela tem um argumento. O consumidor esperando. Hum, ela tem. Por duas horas sentado, dizendo que um gerente vai aparecer. E o gerente não aparece. Não chega a nenhuma satisfação. Vamos ficar rodando aqui pelo Villeforte. Ai. Dei a partir de gerência aqui. É. O que que tem escrito aqui? Gerência. O mercado grande, hein? Não é pouca bosta. Bateu. Tudo tem limite, né, gente? Tem limite. A gente ficou sentado por duas horas esperando. Tudo tem limite. Ué, não é possível. Quanto tempo que ele ficou lá? Por duas horas esperando. Duas horas que ele estava ali na frente? Puta merda. Já estão há duas horas ali na frente parados esperando. Pô, o portinho é meio merda pra uma gerência, não? Posso falar? Pô, que porta é essa de gerente, mano? Parece um almoxarifado. Mano, bizarro. E a galera só dá um gelo nele, mano. Ninguém aparece pra falar nada. Nada. Eu preciso de alguém pra me atender. Só aguardo um pouquinho. Mas eu tô aguardando há duas horas. Aguarda um pouquinho. Duas horas, ele plantado, esperando. Só aguardo um pouquinho. Como é o nome do senhor? O senhor não se identificou até agora? Eu não sei qual cargo o senhor ocupa aqui dentro. O senhor é funcionário? O senhor é cliente? O senhor é o quê? É lógico que eu sou funcionário. Não, não é lógico. O senhor não se identificou. Como que é o nome do senhor? Qual cargo o senhor exerce aqui? Qual cargo o senhor exerce aqui? Isso é o mínimo que o senhor precisa dizer. Qual cargo o senhor exerce aqui? Fiscal. Pois não. Tem duas horas que nós estamos esperando. Ninguém chega lá pra falar com a gente. Vai aparecer alguém? Tem que aparecer. Ah, pois não. Tem que aparecer. É capaz do Ben Benz ficar aqui até o final do expediente. Já no noite não aparecer ninguém, mano. Então a gente vai aguardar lá onde está. Duas horas depois, é uma falta de profissionalismo acima de tudo, né? E de respeito ao consumidor. É o gerente que vai chegar lá? Mano, e esses dois estão sempre com ele, né? Desde a hora que ele estava lá na frente, esses dois estão colados com ele. O que são esses caras que ficam sem o uniforme dentro do supermercado, mano? Aí, não sei. Vai aparecer alguém lá. Deve. Vai aparecer alguém lá. Não, não. É você que tem que me ajudar, ué. O supermercado tem que me ajudar. Tem duas horas que eu estou esperando lá, ué. Ninguém é otário aqui, não. Vamos esperar lá. Se não aparecer ninguém, nós vamos entrar de novo. Vamos lá. Ué, o que é isso? Duas horas esperando uma pessoa? Sim. Ele se apresentou como fiscal, mas comigo se apresentou como chefe de segurança. É quase a mesma coisa, né? Na verdade, para não pensar, né, mano? Tenho problema nenhum de esperar aqui. Não tenho problema nenhum. Desde que venha alguém para atender. Aí, eu tenho problema sim. Gente, eles vão ficar muito tempo aqui agora, tá? Eu quero que isso fique bem claro, para quem está assistindo isso aqui pelo YouTube, que os caras vão ficar aqui um tempinho, tá? Você mexe com o mineiro, o mineiro às vezes perde a cabeça. Olha só. Olha aqui, ó. O tamanho do supermercado. O Vila é forte. Grande, hein? Olha o tamanho desse trem aqui, ó. Tem um mini... Pô, eu não sei vocês, mas eu tenho um bagulho, cara, que para mim, a pior coisa, para mim, uma das, né? É você ter que ficar plantado esperando alguma coisa acontecer. Tipo, fila de espera em um hospital, tá ligado? Você sentar e ficar esperando a sua vez. Cara, bizarro. Banco. Quando você tem que ir em banco e pegar a senha e ficar esperando a sua vez de ser atendido. Mano, essas paradas, para mim, olha, é foda. Mínimo de gente para vir aqui atender o jornalista, deixa o consumidor sentado. Eu quero mandar essa live para uma pessoa que eu sou a ver. Estamos ao vivo, amigão. Olha só, isso aqui é o Vila é forte, tá? Vocês vão acompanhando aí que a gente não vai sair daqui enquanto não vier alguém aqui para receber. Mostra, mostra, mostra. Cara, três horas, mano. Vai ter alguém para atender? A gente está ao vivo agora. Entrou de novo, hein? Vai ter alguém para atender a gente? Vai aparecer alguém aí. Mano, como é que o cara consegue sentar um cara de pau, mano? Não é possível. Eu entendo que eles estão te deixando aqui numa barca furada. Falta de profissionalismo. Mas um gerente tem que descer. A gente está ao vivo. Está todo mundo vendo essa palhaçada que o Vila é forte está fazendo. Tem que se comunicar a alguém. Alguém tem que descer para atender. Sabe o que eu falo nessa situação, Jet? É que a culpa nem é do nosso mano aqui, da chefe de segurança aqui, fiscal, pô. A não ser que ele tenha arriscado o carro do cara, né? Isso aqui provavelmente foi uma ordem do gerente. De deixa o cara lá tomando um chá de cadeira até ele querer ir embora. Não vou descer. Para falar, pelo menos assim, não vamos resolver nada, vocês vão embora, que aí vai para a justiça. Agora fica assim, vocês vão aguardar porque vai descer alguém para receber vocês e ninguém recebe. A gente tem o que fazer. Tem gerente aqui nesse lugar? Entre em contato com ele, pede ele para te tirar dessa bucha furada aí, porque, pelo amor de Deus, a gente vai ficar aqui, olha. Está ao vivo, o pessoal vai acompanhando. Isso é ronda do consumidor. Meu Deus. Isso é ronda. Está ao vivo. Se o Villeforte tiver alguém com o mínimo de profissionalismo, vai pedir para descer aqui, pelo menos para liberar a gente, para a gente ir embora. Falar assim, nós não vamos resolver nada, vocês vão embora e resolvem a justiça. Mas não. A promessa que se tem até agora é de que descerá alguém, prazer, meu querido, descerá alguém para conversar conosco. Por isso, nós estamos aqui aguardando. Não é possível. Estamos ao vivo no Villeforte. Ao vivo no Villeforte. Puxa furada me pegou. Vamos mais para cá. Aí não atrapalha ninguém. Aonde? Aqui, olha. Aqui, olha. Não põe a mão. Ih, 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 ih. Ninguém da minha equipe. Por favor, tem três horas que eu estou aguardando aqui. Não põe a mão. Não põe a mão. Falando tudo bem. Eita! Não põe a mão em ninguém da minha equipe. Por favor, tem três horas que eu estou aguardando aqui. Não há nenhum profissional pra descer e falar assim, ó. Vamos receber vocês ou não vamos? Então não põe a mão em ninguém da minha equipe, não, que o carro não entorna. Fala, bem, Mendes. Fala, solta. Três horas aguardando aqui. Gente, aqui ele foi pros caralho, hein? Perdeu a paciência. Não põe a mão em ninguém da minha equipe. Não faça isso. Por favor. Ai, eu adoro isso, cara. Pois não, meu querido. Eu estou gentil com o senhor. Eu conheço a sua atribuição. Eu entendo a atribuição do senhor. Mas o que acontece é que colocaram o senhor numa bucha, entende? Que é o quê? O senhor veio... Mano, ele está muito puto. Ele falou, o gerente vai descer. O gerente não desce, entende? Então eu tenho que aguardar. Estamos ao vivo. Eu não tenho esse tipo de informação pra te dar, não. Então vai descer alguém? Não sei, eu não tenho essa informação. Pois é, está vendo? Olha só, o senhor não tem... Mano, como que ele não tem essa informação, mano? Se ele é fiscal de loja, o mínimo que ele tem que ter é um ramalzinho pra ligar pro gerente, pô. Como que ele não tem? Alguém tem que ter. Ninguém tem a informação, gente. É um supermercado, não estou falando de que tanta de esquina, não. Eu estou falando de um grande supermercado. Não é possível isso. Esse cara é o gerente, estou falando. Esse é o plot. O que é isso? Tem um boletim de ocorrência. Esse senhor que se chama Raelso. Sim. E no dia ele apresentou como chefe da segurança. Pois é. Ele mesmo podia resolver pra nós chamar o gerente. Isso. O gerente está aí, senhor Raelso? Só não sabe. Não sabe. Pois é, olha só. Meu Deus do céu, velho. Eu admiro muito o seu trabalho. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, querido. Um abraço. Mano, eu ia ser esse cara, entendeu? Era pra eu estar aí, ó. O que o senhor pediu pra eu aguardar, eu agordei mais... Aguarda mais um pouquinho, por favor. Aí o senhor vai tentar entrar em contato. Tá, obrigado. Tá, ok. Obrigado. Vamos aguardar aqui de novo. Vamos lá. Ele não vai nem fazer nada. Não, eu sei o que eu estou falando. Não, vamos lá. Vamos lá. Ah, pra ser mais transparente possível. É... Vocês vão ficar aí até que eu possa... Não, nós vamos ficar até chegar. Vocês vão ficar aí até quando? Mano, você não falou que ia chegar alguém? Agora tá perguntando até quando que a gente vai ficar aí, pô. Quem falou que eu tô esperando alguém, hein? Entendeu? Eu tô esperando... O Diazou acho que é outro fiscal. É outro segurança. Ah, eu tô aguardando o Wesley. Entendeu? Por quê? Ele não tá aí? Não, eu... Eu te perguntou. Entendi. Você conseguiu alguma informação lá? Você falou que ia buscar? Tá, ok. Sim. Falei que ele realmente pode passar. Falei que ele vai deixar você em nosso coração. Falei que ele vai conversar com você fora de câmara, em ó. Os caras são... Os caras são foragidos. Eu sempre tenho essa... Essa minha teoria, mano. Os caras são foragidos da polícia. Eles não podem aparecer em câmara, mano. Mas então... Aí eu não... Aí me coloco na situação difícil, entendeu? Ele tá já na situação difícil. Eu sei. Não, olha aqui. Se chegar e falar assim, ó. Ninguém vai descer pra receber vocês. A gente vai embora. É só isso. Mas não tem como você conversar com ele fora de nós. Aí compromete o meu trabalho. Compromete a lisura do meu trabalho, entendeu? O trabalho da Ronda do Consumidor, ele é o mais transparente possível que a gente faz jornalismo. Eu sei que eu acompanho. Entende? Eu entendo a dificuldade que vocês estão nela. Mas o nome do senhor é? Anderson. Anderson. Basta falar assim, ó. Anderson, cara, aqui é gente boa, hein? Gostei do Anderson. Pode continuar aguardando o gerente. Que ele tá aí, vai receber. A gente continua. Ou então, não. Não vai descer ninguém. Falaram que não vai descer ninguém. A gente vai embora. Não tem problema. É porque eu tô aqui debaixo de uma promessa, né? Foi prometido que desceria aqui o gerente pra conversar comigo. Então, enquanto esse gerente não descer, eu tô no bar dessa promessa. Agora você falar assim, ó. O gerente foi embora. Não vai receber ninguém. Aí a gente vai embora. Sem problema nenhum. O que o gerente já deve ter metido o pé e ido embora? É sacanagem, irmão. Vou continuar até aqui, então. Vamos continuar aqui. Se alguém aparecer, vai ser o subgerente. Ou se tiver mais de um gerente, né? Tá ficando maravilhoso. Chegou a polícia. Chegou a polícia. Que delícia. Então, a gente tava aguardando. Era PM. Vamos entrar? Querem me pegar aqui dentro? É aqui dentro que vão me pegar. Que maravilha. Boa noite. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Não. Não. Raelson não é o segurança de vocês? É o chefe da segurança. Raelson que teria chamado. Ele acha que a polícia vai mandar eles pra fora? Opa, voltou. Você vai prezar da gente ou alguma coisa aqui? Não, não. Então, obrigado. O cara chamou a polícia achando que a polícia ia mandar eles pra fora, mano. A polícia chegou ali e viu, falou com os dois. Ah, não. Então tá. Muito bem. Polícia Militar de Minas trabalhando muito bem. É, vou fazer aqui as minhas considerações. Por quê? Porque o Villeforte deve ter pensado que eles iam acionar a PM. Pra PM chegar aqui e imputar alguma ilicitude. Exato. Num jornalista, sua equipe e num consumidor que só estão aguardando um gerente que foi prometido. Nossa, com certeza. Mas, bem fez o sargento de dizer o seguinte. Olha, não há nenhuma ilicitude. Vocês estão precisando de minha ajuda? Não. Estão indo embora. Isso. Perfeito. E aí, o Villeforte? Então, eu entendi aqui. É uma conclusão tácita agora. A PM mandou até um boa sorte. O que é que deu, meu querido? Não deu nada. Eu confiei em você, você chamou a polícia pra mim. Não. Não. Seria muito mais facilmente resolvido se eles tivessem sido honestos e falado assim. Ninguém vai descer pra conversar com vocês. É, falasse de uma vez, é. O Valdivino teria chegado à casa dele mais cedo pra brincar com a netinha, netinha, né? Isso. E aí, eu teria chegado à minha casa mais cedo pra almoçar. Pra almoçar? Pera aí, então vocês estão aí desde que hora, pô? Por que eu tô indo agora? Porque agora chegou uma conclusão. Né? A conclusão lógica. Se eles chamaram a polícia pra tirar a gente daqui, é porque ninguém vai descer e vai resolver o problema. Pronto. É uma resposta. É uma resposta indireta, mas é uma resposta. Mas que vergonha, né? O cara ficaria plantado, né, mano? Quando o processo for ajuizado, nós reportaremos a audiência. Quando vier o resultado do processo, nós também reportaremos a audiência. Cara, acabou assim, mano.